Já tá com uns 20 minutinhos que eu cheguei, já arrumei as traias, tá tudo aqui, as ultralight aqui Ainda não vi peixe pulando não Dei uma cevara, tô fazendo as bolas de farelo Essas bolas aqui é de farelo com farelo de arroz com quirela de milho Eu tô jogando aí E aí isso que eu tô usando é fígado, vou pegar aqui pra vocês verem Fígado de boi azedo, eu corto os pedacinhos e coloco no anzol Beleza, tamo aí rapaziada Já deixa seu like pra fortalecer rapaziada, muito obrigado mesmo aí pelos comentários Muito obrigado pelo like, pelo compartilhamento Muito obrigado rapaziada por você estar acompanhando o canal aí, acompanhando os vídeos E muito obrigado mesmo pelos likes, pelos comentários, pelo compartilhamento Tamo junto aí, é isso aí rapaziada Vamos ficar aí até umas 2 horas da tarde Não posso ficar até de tardezinha Vamos ver o que sai hoje aí, beleza? Tomar um cafezão reforçado ali porque Hoje vai esquentar rapaziada Tá marcando Temperatura alta hoje Vamos aí rapaziada Vamos ver se nós tiramos um Um peixinho aí hoje E aí rapaziada Entrou um aqui rapaziada Entrou um aqui E aí Olha aqui Ó Ó Eita piauzão Piauzão rapaziada Piauzão, piauzão Piauzão E aí Piauzão tá no covo esse que era um esse que era um coringa pensei que era um corimbinha calma aí rapaziada vou pegar a treina pra medir rapaziada piauzão olha que bicho bonito bicho deu uma bodocada na varinha, pensei que era um corimba aí ó piauzão primeiro piauzão de hoje é isso aí ó, olha o tamanho do bicho lembrando rapaziada, a medida do piau é 25 esse aqui deu 27 piauzão bonito pai roscau uma piapara gigante aqui tá lá no gaio, vou lá tá eu quadrou, leva o quadro na mão rapaziada 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 eu tentei coisar ela mas não teve jeito moço deixa eu ver se ela tá lá ainda tá, ela tá ela tá cutucando não por onde você vai passar não tá aí no meio não mas leva o quadro na mão pegou no que? o cara morre rapaziada beliscando igual arroedorzinho eu vou fisgar rapaziada você arrasta ela da gaiada você não deixa eu tirei ela daquela gaiada lá eu tirei daquela gaiada lá mas aquela outra lá não teve não teve jeito a gente libera acho que eu sei né tem cuidado é que os anzal as tirou tudo não, tá aí mas não deve ser muito não deve ser fundo aí não não deve ser fundo não é? ela tá aí? pega ela passa com a donela logo mete com a donela eu quebro a linha que você ergue pra arriba é que ela tá na principal acho que escapou aham escapou já era cara da puta hein a piapada é terrível ela vai no pau ela quebra que pecado você chegou a ver ela? rapaz cheguei ela rebojou só que eu fiz aqui ela reburando aquele gai lá não segura aí porque a frisão quântica tá bom aí ela veio pro outro aí no outro não tem jeito doido de peixe é isso aí você vai de galhada você já pode esquecer perdeu não sei como é que ele curiba saiu dali aí rapaziada entrou uma piapara aqui agora demorou mais ver o youtube botando criança aqui só curindo aqui só curindo quilo demorou mais ver robertão olha aí o bicho aí ô danada chegou o cara vai com medo bora você ver safada o curimbo deixou escapar aqui ó o curimbo deixou escapar pertinho aqui robert e se pegou é piapara? piapara aí agora eu regulei a frisão no jeito esquisita né é piapara é piapara essa é diferente essa é larga essa é a larga safadinha é é é é é é mesmo não tem pinta não essa aqui não tem não sem pinta é essa sem pinta é essa é 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 final de pescaria três horas da tarde já tenho que ir embora é mas a pescaria e deu bom hoje o resultado aqui ó perdi perdi uma piapara tirei uma e sai um um piauzão vou pegar aqui vou levar a sua piapara o piau vou vou soltar calma eita ai piauzão ai ó olha piauzão bonito vamos soltar ele bate embora eita danado e aqui tá a piaparona isso aqui eu vou levar pra me comer laçada é isso ai rapaziada finalizando a pescaria a pescaria deu bom servando ai representando comecei a servar ai se vocês viram no vídeo passado é é isso ai tem que servar aqui ó trouxe um baldo esse baldo aqui cheio ó aquela pescaria passada trouxe um cheio e agora olha ai tem nada joguei tudo no poço ai se que eu peguei a piapara foi caramujo rapaziada caramujo vou mostrar aqui pra vocês ó eu deixo eles dentro da água aqui ó vou sempre deixe eles dentro dessa garrafa vai dentro com água e deixo a garrafa pegando na água lá em baixo ai se fica vivo ai é isso ai finalizar o videozão deixa o like rapaziada pra fortalecer deixa o seu comentário se inscreve no canal se você não é inscrito ativa o sininho das notificações fechou e é isso ai tamo junto até o próximo videozão se Deus quiser beleza falou tamo junto abração no coração de cada um de vocês ai beleza tamo junto é nóis valeu até o próximo videozão tamo junto tchau tchau